A gente começa o Jornal de hoje falando de política, foi empossado ontem à noite na Câmara de Rio Preto a mesa diretora para os próximos dois anos. Mas a eleição para o presidente da casa gerou bastante polêmica, né? A gente vem falando sobre isso aqui no nosso programa. Paulo Paulera poderia ter sido impedido de concorrer ao cargo caso um projeto tivesse sido aprovado. A Joice Cremonese explica tudo pra gente. Paulo Paulera do PP foi eleito novo presidente da Câmara de Rio Preto. Durante a posse da mesa diretora, ele disse estar empenhado em fazer uma gestão com menos intrigas. Nós vamos trabalhar aqui na Câmara Municipal, nesses dois monados, em sintonia com o prefeito municipal, com o executivo. Paulo Paulera foi eleito com 12 votos dos 17, mas a eleição para a presidência da Câmara foi marcada por uma polêmica, já que um projeto poderia impedir o vereador de concorrer ao cargo. O vereador Renato Pupo propôs um projeto de lei que impedia vereadores com ficha suja de se candidatarem aos cargos de presidente e vice-presidente da casa. O projeto não teve parecer favorável na comissão de justiça e redação e foi para apreciação dos vereadores. Dos 17 aptos a votar, 12 votaram pela ilegalidade do projeto. É incoerente apresentar um projeto, faltando 30 dias para a presidência da Câmara, para atingir apenas o presidente atual hoje, que é o Paulera. Se é ficha suja, a hora que for condenado, aí eu sou contra realmente. Até então, para mim, eu não posso acusar ninguém. O agora ex-presidente da Câmara, Coronel Jean Charles, que não participou da votação, disse ser favorável à proposta. Tudo tem que ser avaliado com relação ao que se entende por estar limpo ou estar sujo. Então, é preciso também um cuidado nessa avaliação. Mas tudo que é no sentido de dar transparência e responder aos anseios da sociedade é bom. Já o novo presidente da Câmara afirma que não é ficha suja e que está recorrendo, em segunda instância, no Supremo Tribunal de Justiça, da acusação de improbidade administrativa. Estou recorrendo em Brasília e lá nós vamos reverter, porque é o único caso no Brasil, é o único caso, não tem jurisprudência nenhuma, é o único caso no Brasil onde alguém é condenado por entregar no currículo e indicar uma pessoa para trabalhar. Isso é coisa inédita e nós temos certeza que lá os tribunais do Supremo vai reverter essa decisão. Manobra política ou não, para este cientista político, a proposta é mais uma questão moral, em tempos de luta contra a corrupção. A importância de uma lei desse tipo é evitar que as pessoas que estão dentro do legislativo, do executivo, cometam crimes, cometam atos ilegais. E eu acho que a aprovação dela seria fundamental para se pensar uma gestão mais organizada, uma gestão mais honesta, independentemente do tipo de crime que foi cometido. Mas eu acho que a pressão que ela exerce sobre os políticos é fundamental. O político presta um serviço público e ele deve estar a todo momento pressionado e tendo que responder a isso. A gente vê que, mais uma vez, muitas vezes, os acordos políticos sobrepõem os interesses coletivos e éticos. E, convenhamos, é assim que move a política do nosso país, infelizmente. O Tomaladacá, que continua e vai continuar por muito tempo, se não moralizarmos a política, como a gente tem visto que o caminho aí, a largas, a curtas passadas, melhor dizendo, para uma mudança mais séria em relação a esse caso. Só para a gente reforçar, relembrar um pouco esse caso, a semprobidade administrativa aqui em Lóvel Paulera, foi ali, então, um possível Tomaladacá de votação para eleição de presidente da Câmara em gestões anteriores. Eles teriam feito uma negociata de eleger um dos candidatos e, em troca, poderiam indicar nomes de cargos comissionados. Então, na época, teve toda essa movimentação. Além dele, outros 10 vereadores também foram condenados em segunda instância por conta de toda essa polêmica que se moveu na época, desde lá de 2009, que se arrasta toda essa história, gente. Então, tem que ficar, realmente, perplexo com uma situação como essa. Mas o que me preocupa bastante é o seguinte, né? Um, a cara de pau dos nossos representantes públicos. A gente sabe que muitos deles fazem os acordos de bastidores, eles têm ali todas as negociatas. É aquela velha máxima. O Paulera tem maioria ali entre os pares dele na Câmara, então, dificilmente, realmente, teria a aprovação de um projeto que pudesse impactá-lo. A gente sabe como funciona o jogo por trás do plenário, das conversas de corredores, os acordos feitos ali nos bastidores. Isso, realmente, é muito, muito prejudicial para a política. Quando eu falo disso, não é só na Câmara de Rio Preto. São em todas as 202 câmaras que nós temos aqui na nossa região. São nas prefeituras, são nos governos estaduais de todo o país e, também, no governo federal. Tem que moralizar a política, tem que, realmente, repensar a forma de se fazer a política e a população tem papel fundamental nisso. Não pode fazer vistas grossas para a decisão desse ou daquele partido político, desse ou daquele candidato. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, mas, infelizmente, não é o que acontece aqui no nosso país. Bom, o autor do projeto, o vereador Renato Pupo, informou aí por telefone que enviou um ofício à Câmara justificando a ausência dele na cerimônia de ontem. Falou aí que desejou um mandato, um bom mandato, né, ao presidente eleito, Paulo Paulera, e falou, lamentou que esse projeto criado por ele não tenha sido aprovado e que o objetivo era preservar a imagem da principal Câmara de Vereadores da região. O vereador falou também que não tem nenhum problema pessoal com o atual presidente. O que é o atual presidente? O que é o atual presidente? O que é o atual presidente?